E aí, gente, aqui é a Thalita do blog da Thalita e hoje eu vou riscar mais um item do meu desafio dos 25 antes dos 25. Eu sempre quis tocar violão, mas eu nunca consegui, quer dizer, nunca tentei. E aí eu tenho um violão que meu pai me deu, que era do meu avô, e eu prometi que eu começaria a tocar, mas eu não comecei. E aí eu conheci o Bruno, ele tocou no nosso casamento religioso, manda super bem, aí eu pedi ele pra me dar um empurrãozinho pra gente conversar. Então vamos lá! Música 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 Só o chato! E aí vai juntar! Não! Eu tô com medo! Vai, vai juntar com você! Só o meu! E aí, você já tá no ar, tá bom? Ah, só o meu! Não, dorme! Música Eu dei isso no meu lugar! Beleza! Eu dei eles! Bom, gente! Depois de muito sofrimento, ter que lixar minha unha e meus Deus! Todos deles! A gente concluiu nossa primeira aula! Foi muito legal, mas achei muito difícil! E agora é praticar bastante! O Bruno já passou muito, já tem que sentir eu treinar em casa pra eu continuar tocando! Então é isso! Espero que vocês tenham curtido! E até o próximo item dos 25 antes dos 25! Um beijo! Música 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 Música